Bora falar de bandagem então? Hoje a análise sincera, o review sincero de hoje é da bandagem da Pulser. Vocês sempre me pedem para trazer mais vídeos de bandagem e hoje eu resolvi trazer o do par de bandagens da Pulser. Será que vale a pena? Salve de cara, aqui é o Muaia, eu sou o treinador Will Vieira, seja muito bem-vindo a Fightness. Hoje a gente vai falar sobre bandagens, então acompanha até o final, já curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder mais nenhum review, nenhuma análise aqui do canal e vamos lá direto para esse vídeo. Será que vale a pena você gastar com esse equipamento? Nesse vídeo eu vou falar exatamente sobre isso, quais as variações que a Pulser trabalha, então quais os tamanhos, qual a qualidade, se é um equipamento de qualidade ou não, qual a durabilidade desse equipamento, tudo isso eu vou responder para você nesse vídeo. Primeiro, a Pulser trabalha com bandagens de 3 metros, 4 metros e 5 metros, tá? Essa que eu tenho em mãos aqui é de 3 metros. Já quero responder uma dúvida que eu recebo bastante nos comentários, né? E qualquer dúvida, não importa qual seja a sua dúvida, ela sempre vai ter mais pessoas, aí você acha que só você tem essa dúvida e sempre vai ter mais pessoas que têm a mesma dúvida que você. Então comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida relacionada a um equipamento, relacionada a qualquer coisa relacionada a lutas, a artes marciais, equipamentos, eu vou trazer sempre a resposta para vocês. E teve alguns comentários me perguntando, tá professor, mas quando você fala de bandagens de 5 metros, quer dizer que vai vir duas bandagens de 2,5 metros, que vai dar 5 metros, ou é 5 metros para uma mão só, tá? Às vezes você que já treina, você diz, ah, mas isso aí é simples, é lógico que vai vir 5 metros para cada mão, né? Então é um par de bandagens de 5 metros, quer dizer que tem 5 metros para uma mão, mais 5 metros para outra mão, né? Nesse caso aqui eu tenho um par de bandagens de 3 metros, então não quer dizer que tem 1,5 aqui, 1,5 aqui, não. É 3 metros aqui, mais 3 metros aqui, beleza? Essa já é a dúvida que eu recebo bastante, já vamos aproveitar o gancho desse vídeo para estar esclarecendo aí para vocês. Então a Pulser trabalha com 3 metros, 4 metros e 5 metros, tá? É os três tamanhos de bandagem que eles trabalham. Não tem uma variedade de cor tão grande assim a Pulser, tá? São geralmente as cores mais comuns, vermelho, preto, azul, preto com rosa, rosa, preto com vermelho. Então são as cores mais comuns, tá? Que a Pulser trabalha. Ela não tem neon, ela não tem branca. Então tem essa falta de opções de cores dentro das bandagens da Pulser, tá certo? Isso é só um detalhe, né galera? Então geralmente as marcas fazem cores que mais vendem, né? Então se faz uma cor nenhuma que não tem tanta saída, a marca automaticamente vai descontinuar aquele produto e não vai mais estar vendendo, né? Tipo o pessoal perguntar, e bandagem branca? Eu até recebo muita dúvida do pessoal com bandagem branca. É uma bandagem que vende pouco, galera. Bandagem branca é uma bandagem que encarga, é uma bandagem que suja muito. Então acaba que as empresas não fabricam tanto assim as bandagens brancas, tá? A Pulser tem um equipamento aqui, uma bandagem de muito boa qualidade. Um velcro realmente bem resistente, tá? Que é um problema bem recorrente das bandagens, é o velcro gastar. Então a Pulser tem uma bandagem com um velcro bem resistente. A parte aveludada do velcro aqui, ó, é um pedaço bem largo. Então aqui, ó, um velcro bem largo aqui. E aqui, um velcro teoricamente comprido aqui, com aproximadamente 6, 7 centímetros de comprimento. Aqui o velcro, aonde é mais áspero, né? A parte mais aveludada do velcro é bem larga e bem compridinha também. A qualidade do tecido da bandagem, ele tem um elastano, mas é um elastano na medida certa, né? Aqui ele tá relaxado, eu puxei, ele vai dar aí mais ou menos 1 centímetro de puxo, né? Então você consegue perceber, ó, nesse espaço aqui. Se eu puxar, ele vai dar 1 centímetro de puxada. Então isso quer dizer o quê? Que quando você fizer a bandagem, não vai ter aquele problema da bandagem ficar muito apertada no seu pulso, né? Não vai ter aquele problema de trancar a circulação. Por quê? Ele tem um elastano na medida certa, né? Ele não é um elastano nem muito macio. Você puxa, ele vem muito. E não é aquela bandagem seca que você puxa e ela não vem nada. Ela é só um tecido. Essa bandagem seca é a pior de todas, tá? Então assim, ó, a bandagenzinha da Pulser tem o elastano na medida certa, tá? É um tecido canelado aqui, ó. Então ele é todo cheio de ondinhas. É uma bandagem que tem uma durabilidade muito boa. Tecido não é tão grosso assim, mas é um tecido bem confortável ao toque. Então ele não é um tecido grosso, tá? Ele é um tecido que, tecnicamente, ele é até um tecido um pouquinho mais fino. Que vai te dar a segurança, a proteção pra sua bandagem. Porém, não vai te dar aquele volume muito grande, tá? Então, se você gosta de fazer uma bandagem mais volumosa, você vai ter que utilizar duas, né? Ou uma bandagem de 5 metros. Aqui eu tenho uma de 3 metros, que seria a menor da marca e a mais padrão aí que o pessoal utiliza, tá? Bandagem bem bacana, tá? Vocês conseguem ver aqui o tamanho do velcro, tá? Isso aqui é muito importante, tá? O lado aveludado aqui, como eu mencionei, é um lado bem grande do velcro. A parte aqui, onde tá a logo da Pulser, bem simples também, nada demais, né? A logo da Pulser escrita aqui, simplesinha. Não é bordada nada, é só um tecidinho mesmo, estampado. Então, é uma bandagenzinha assim, galera. Boa, tá? Hoje uma das melhores do mercado, pelo preço que ela tem. Então, a bandagenzinha aí de aproximadamente 40, 45 reais. Uma bandagenzinha muito boa, durabilidade dela longa, tá? Então, vai durar bastante tempo pra você, principalmente por causa do velcro. Se você quer ter bandagem ainda por muito mais tempo, é interessante, né? Deixa eu desenrolar ela aqui pra vocês verem. É interessante, ó, quando você vai utilizar a sua bandagem, quando você for guardar ela pós-treino, você virar o velcro e já colar o velcro aqui novamente, ó. Por quê? Porque se você largar isso aqui dentro, por exemplo, da sua bolsa, da sua bag que você tá levando a luva, com o velcro solto, né? O que que vai acontecer? Esse velcro, ele pode tá começando, ó, a agarrar na sua bandagem e a puxar fio dela, tá? Então, como já aconteceu aqui, ó. Tá? Então, ela vai agarrar e vai tá puxando fio, ó. Tá vendo ali, ó? Ó, tá puxando fio. Então, nunca guarde a sua bandagem com o velcro aberto. Sempre faça essa viradinha aqui e cole o seu velcro invertido, tá? Dessa forma. Aí você pode botar ela dentro da sua bag de transporte sem problema nenhum. Um grande diferencial das bandagens da Pulsar também é que ela é bem larga aqui, ó. Você consegue ver? Ela tem aproximadamente 5 centímetros aqui de largura. Então, é uma bandagem bem larga. Geralmente, essas bandagens um pouco mais baratinhas, ela vai ter 4,5, tá? 4 centímetros de largura. E essa aqui não, essa aqui é bem larga, tá? Ela tem a média aí de 5 centímetros de largura, o que é muito bom, tá, galera? É muito bom mesmo. Te dá uma estabilidade melhor na hora de você fazer a sua bandagem. Então, bandagenzinha de 3 metros. Você consegue ver que o tecido é bem maleável, bem gostoso ao toque, né? Tecidinho bem gostosinho. Então, tecido bom, qualidade boa, velcro bom, né? Uma bandagem custo-benefício aí bem interessante, tá? Se você achar o kit que vem a luva junto com a bandagem, junto com o bocal, melhor ainda. Você vai pagar um pouquinho mais barato. Mas a média de preço aí da bandagem de 3 metros é uma média de 40 reais. De 4 metros aí, 45, 50 reais. E de 5 metros acima dos 50 ali, 55, 59. É nessa média que você vai estar achando a bandagem da Pulsar. E eu digo pra vocês que vale a pena, tá? É um bom equipamento. É um equipamento interessante aí pra você estar adquirindo os seus treinos. Durabilidade bem bacana também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui embaixo um comentário pra mim saber se você já usou, se você conhece, se você não conhece. Qual a sua dúvida, se você ficou com alguma dúvida. Hoje eu vou ficando por aqui. Já se inscreve no canal e curte esse vídeo. Não sai do vídeo sem curtir, galera. Não sei que hábito que o pessoal tem assistir o vídeo inteiro e não curte o vídeo. Aperta o botãozinho de curtir e não te custa nada. É um cliquezinho que você dá e você ajuda demais o canal. Então clica aqui no curtir. Não esqueça que na loja Fightness, primeiro link da descrição, loja Fightness, você vai estar achando todos os produtos que eu recomendo pra você estar adquirindo. Então clica ali no primeiro link, confere os produtos. E tem muita coisa bacana, tudo por categoria bem certinho. Na tela vão estar passando duas outras opções de vídeos pra você estar assistindo. Hoje eu vou ficando por aqui. Saúde cá e eu fui.